Há modificações administrativas referentes aos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, no sentido de tornar administrativamente mais eficiente, permitindo revisões de benefícios que são concedidos há muito tempo. Não é cessação de benefício de modo algum, é simplesmente a revisão de benefícios que estão há muito tempo sem concessão. E o terceiro ponto é uma alteração na parte de benefício de prestação continuada, dos benefícios assistenciais, em que se muda a forma de inscrição para ter acesso ao benefício. A inscrição passa a ser pelo cadastro único, que permite maior eficiência na gestão.